Oiê, vamos passear comigo? Mas eu já cheguei onde eu queria, já estou no destino. Gente, imagina aniversário da Karine, né? Vim buscar uma torta, mas uma torta, né? Eu acho que vai ser mais ou menos desse tamanho. É gordíssimo. Ó, gente, hoje os passarinhos estão pedindo like. A gente está aqui na beirada de uma área verde. Olha, um ventinho maravilhoso. E no outro lado está a padaria de um amigo nosso. O proprietário dessa padaria é como se fosse da nossa família, como se fosse nosso filho. Ele e o André foram para o quartel junto. É um menino muito legal. Eu falo menino, mas já está lá, beira, dos 30 anos. Para nós sempre são criança, né? E aí, gente, ele tem mãos de ouro para fazer doces e salgados. Pensa numa gordice, numa gordice. Maravilhosas! Fico assim perdidinha quando eu venho aqui. Da onde a gente está falando? Cidade de Estrela. Pessoal, quem quiser, já vou fazer um pouquinho de propaganda, porque é da família mesmo, né? É o bairro Pinheiros, bem pertinho do bairro Bonião, em direção a Teotônia. Fica essa padaria pão e cuca maravilhosa, gente. Ele faz coisas maravilhosas. Vamos conhecer um pouquinho? Daí, né? Enquanto o André foi dar um passeio, foi fazer um negócio ali. Eu e a Karine ficam me esperando aqui. E, ó, as gordices já chegaram aqui. Meu Deus, aguenta coração, gente. Olha isso! Isso aqui, ó, me disse aí na cidade de vocês tem isso aqui. É um pãozinho de queijo, cortado ao meio, com um pedacinho de salame, um verdinho ali, para mostrar que é saudável, né? E um pedacinho de pepino, gente. Esse trem é bom demais. Daí tem mini... O que é esse aqui? Ai, é um pãozinho recheado com... Com... O que é isso aqui? Salada de maionese. Meu Deus do céu, acho que é salada de maionese. Mini pizza. Sabe, né? Esse aqui é saudável, esse aqui é feito no forno. Um pastelzinho assado. Ó, ó isso. Meu Deus do céu. E a Karine, acabemos de almoçar e agora, Karine, vamos sofrer? Vamos! Vamos! Começar a comemorar o aniversário dela já antes, um pouco. Ai, gente, sou obrigada a comer. Hum! Queijo! Queijinho ali, ó. Hum! O que esse trem é bom demais. Já estamos entrando aqui no estabelecimento. Ali está a atendente, né? A tia do Jonas. Bargui. Ah, oi! Oi! Aqui tem outro atendente. Hoje tu vai aparecer, né? Oi! Aí a gente vai mostrar hoje todas as gordices, porque não tem cliente. A gente veio num horário que quase não tem movimento, né? Justamente porque a gente não pode mostrar o rosto das pessoas, né? Sem a permissão. Aí nós vamos começar com o balcão aqui da frente, gente. A outra vez eu já mostrei essas gordices aqui, mas olha isso. Mini pudim, quindim. Esse aqui é sorvete? Esse é o bolo no pote de Nutella com freio de avelã. Pode isso. Bolo no pote de Nutella com avelã. Meu Deus, gente! Tem dois sabores, pelo jeito, né? O branco e o moreninho, né? Hum! Eu peguei de nove. Ai, estou salivando mais por esse aqui. De nove. Nossa! Ai, meu Deus! Olha as gordices aqui, olha as tortas, Karine! Jesus! Salada de fruta. Aqui tem os cachorros quentes prontos. Olha o tamanho! Aí embaixo tem fatiados, queijos e mortadelas, né? Presunto, né? E aqui tem mais... Ah! Essa de baixo é da Karine? É. É? Ai, Karine, tá vendo isso ali? O tamanho! Meu Deus do céu! Aí aqui tem... Nossa, tem que esse aqui? Mini pizza? Ah, não! É pizza que vocês vendem em pedaços, né? Gente, olha as cucas! A gente está na região de alemães, né? Eu sei que eles ficam me pedindo pra mim fazer uma receita de cucas e eu estou só enrolando, né? Olha as cucas, gente! Eu vou pegar aqui assim só pra mostrar. Está embaladinho, viu? Eu estou sem luva, mas está embaladinho. Olha só! Essa é de maracujá. Essa é de maracujá! Maracujá! Ai, meu Deus! Tem de tudo que é sabor, né? De pão, de leão, de leite... Meu chapéu! Olha o tamanho dos pastelos ali, gente! Eu amo comer um pastelzinho daqui! Tá bom de pote, mano? Aham! Aí aqui eles têm uma ilha... Já dica a gente! Bolachinhas, bolachinhas de chocolate... É isso, né? Tá? Aqui pra nós a gente conhece como ratadura. Eu acho que tem lugares que é pé de moleque. Vão deixando aí nos comentários como é que vocês conhecem o doce de amendoim. Pra nós... Ó, tá escrito pé de moleque, mas a gente fala rapadura, né? Aham! Isso aí! E aí... Bolachinhas... Olha, gente, dá pra comprar assim, ó... A bandejinha com alguns, né? Também dá pra fazer encomenda, né? Por encomenda também. A quantidade que quiser, né? A quantidade que quiser. Aham! Tudo que tem aqui vocês fazem por encomenda também, né? Tudo. Tudo por encomenda. Aqui na parte de baixo também tá cheio de bolo. Olha só. Que capricho. Eu tiro o chapéu pra essa pararia pelo capricho. E o sabor, né? Não tem igual. Tem sonhos. Sonhos. Que coisa mais linda, ó. Merda. Tem a calça virada. Como é que é na sua cidade? É calça virada ou é cueca virada, gente? Aham! Tem uns que falam calça virada ou cueca virada, né? Tem uns que falam cróstoli. Cróstoli também. É. Olha isso aqui. Que lindo! Isso é os donuts. Donuts. É. Esse aqui daí é croissant. Croissant. É. Tudo perdição, né? Rapadurinha. Essas são de chocolate, né? Chocolate. Aham. E esse aqui é de chocolate branco. Nossa. Olha o capricho. Esse aqui é a ferradurinha. Ferradura. Aham. E esse aí? Esse aqui é os palitinhos. Esse palitinho é salgado, né? Salgado. É queijo que tem ao redor. É queijo que tem ao redor. É queijo, né? É queijo. Aham. Eu já comi, é uma delícia. Sim. Aqui tem pães. Pães, é. Do lado de lá, depois a gente vai passar também pra mostrar tudo. Ali tem os salgados, né? Tá quentinho. Tudo quentinho. Se quiser fazer, eu preparo um prato na hora. Eu te preparo. Dá pra degustar aqui também, né? Também. Aham. Dá pra levar pra casa quentinho já. Aham. Gente, tem de tudo. É super completa essa padaria. Olha os vinhos. Eu adoro vinhos. Eu também. Eu amo. Então tem de tudo. Tem geleias. Amo. A gente vem aqui no sulpão e já encontra tudo, né? Sim. A gente encontra tudo. Aham. Aí tem salgados. Pode passar pra casa, gente. Explicar. Bem. Que legal. Que vergonha. Aqui tem os pões. Pão de teatro do cachorro. Pão de grau, com baguete. Os de grãos, né? O pão de milho, que a gente vende muito bem. Quem gosta de pão de milho? Quem lembra do baguete? Quando a gente era criança, ele era um pouquinho só mais comprido, né? Mais comprido. O pai mandava pra gente comprar e a gente vinha cuindo debaixo do braço. Bem mais comprido. É verdade. Vamos deixar nos comentários que ele já fez isso, né? Aham. Ali, o que é bonito? X de forno. Como é que é? X de forno. X de forno. Não entendi. X de forno. X de forno. Aham. Gente, isso é um X, mas olha o tamanho dele. Pode abrir a porta. Não, não vou abrir. Tá bom assim, né? Gente, isso aí é uma perdição. Eu sou apaixonado por X. Pão de queijo. Pão de queijo. Moça-feixe é pronta. Moça-feixe é pronta. Ai, que top, gente. Eu não tinha visto esse lá ainda. Olha aqui. Tá prontinho. Chegou aqui em cima da hora, já tem tudo pronto pra esperar, né? Tudo pronto. Ai, aqui tem as rostas. Tem as rostas, aqui sai bastante as rostas. Os pães tradicionais. Como é que é? Aqui na nossa região é cacetinho, né? Cacetinho. E lá em Frederico, onde eu morei, era pão francês. Aham. Quando eu cheguei lá, eu fui no mercado pra comprar. Não sabiam o que que era cacetinho? Sim. Eu fui ver, eu pedi. Eu quero uns cacetinho. Eles ficaram me olhando com uma cara. Sim. E eu bater. Tem um homem que me falou isso. Daí eu expliquei. É um pão pequenininho. Ah, um pão francês? Aham. É um pão francês. Eu paguei meu amigo. Aham. Ai, ai, ai. Aqui tem bolachas também, né? Tem bolachas, é. Tem de tudo, gente. Olha. É uma padaria completa. Ali tem frios também, olha. Vamos lá. Vamos mostrar os frios também. Tem queijinho? Tem a nata. Tem nata, tem queijinho, tem os alfinos ali, as bebidas. A linguiça. Essa linguiça aqui é maravilhosa. É uma linguiça defumada, né? Aham. Esse aqui pra fazer um carreteiro não tem igual. É. E aí as massas prontas também, né? Aham. Meu Deus. Tem um frio também, né? Olha. Ali tem a outra... Outra freezer com refrios gelados, né? Gostei. Sim, a gente já mostrou essa pizza mesmo. Tá de água na boca, né? Aham. Que loucura. Aqui tem mais uma gôndola, gente. Aqui tem mais. São coisas de mercado, né? Que as vezes o dono de casa vem buscar pão e lembra que faltou uma coisinha em casa e já leva junto, né? Então tá bem completa essa padaria. Bem completa. Lá fora, vou pegar eles de surpresa. O proprietário e o André estão lá brincando, conversando. Estão achando que não vão aparecer no vídeo. Aqui nós temos... Eles têm um freezer com as coisas tudo pronta, congelado. Pode comprar, levar e fazer em casa, né? Botar no forno ou fritar. Finalizar em casa. Tem de tudo aqui. E agora... Agora falta o patrão. Agora falta o patrão fazer o convite pro pessoal da cidade e das cidades vizinhas pra visitar o comércio, né? Bora lá? Gente, só vim aí no bairro Pinheiros, na rua Hermindo Lohmann, no bairro Pinheiros vim aí conhecer a padaria. Estamos abertos de segunda a sábado, das 8 às 19. Isso. Sem fechar o meio-dia. Só vim conhecer. Tu aceita encomendas também pro aniversário? Aceitamos encomendas de salgados, pra aniversário, doces, torta. É o nosso forte que nós trabalhamos bastante com isso, com entregas de festa. Isso aí. Qualquer coisa é procurar nas páginas. No Facebook e no Instagram. Aí, ó. Que top! Gente, eu tenho o maior orgulho desse cara. A gente te conheceu com 18 anos, né? Antes. Faz parte da nossa família mesmo. 18 anos. Nós estamos pro quartel juntos. Ah, é? 16 anos por aí, né? 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 Aí tu já entrou pra nossa família. Já faz parte? Já entrei. Eles acompanharam toda a minha história da padaria. Desde o começo. Ajudaram a pintar. Ajudaram a pintar. Ajudaram a fazer de tudo aí. Fazem parte da padaria também essa família. Quando a gente conheceu o Jonas, ele andava de bicicleta por aí. E ele e o André, aprontando por aí de bicicleta, estudando, né? É, ele ainda tava aprendendo a ser padeiro, descendo de bicicleta. Atravessava a cidade às quatro da manhã, né? É. Hoje ele é empresário, é pai, tem uma menina linda, né? Ou seja, a gente tem o maior orgulho de ter você na nossa família. Faz parte da nossa família, né? Eu digo mesmo. É um filhão pra nós. Faço parte dessa família. É, vocês amem. Ah, inclusive os dois pés de buchá bonitão que tem lá, é presente da mãe dele, né? Aqueles pés de buchá que de vez em quando eu faço vídeos lá mostrando eles, a evolução deles. Foi a mãe dele que nos mandou. A gente plantou lá no sítio. É a coisa mais linda. É uma pazinha assim. É. Olha o sanduíche que ele tem aqui pra vender também, gente. Olha isso. Sanduíche natural. Completo. Olha o tamanho do pão, né? Tem de tomate, de pepino, vários sabores. Salame. E tu tava me falando que nos sábados também tu tem o que aqui? Cascudinho? Sábados meio-dia nós temos filete cascudinho, fritinho em porção que é vendido por quilo. Temos também que tem bastante saída o frango assado. Nosso sábado meio-dia tem... o pessoal tá elogiando bastante o nosso frango assado também. Eu queria te perguntar antes do frango assado, tem que fazer encomenda de manhã cedo? Sim, tem que encomendar. Só chamar no WhatsApp, nosso telefone fixo. Agora também é o WhatsApp, nós mudamos. É o 3712 2477. Só chamar ali e reservar seu frango ou cascudinho, dá pra reservar ali também. E normalmente tem sobrando também na hora. Olha aí, ó. Top, gente. Só vim provar. O frango eu ainda não experimentei, mas o cascudinho é da pontinha da orelha, né? Pensa num trem bom. Meu Deus. Agora eu tava olhando lá, tu tem as máquinas de cappuccino e eu vou filar um cappuccino. Vai lá, fica à vontade. Tô salivando. Vem aí, vamos escolher. Bora lá, vamos filar um cappuccino. Sim, eu vou pegar meu cappuccino aqui. É só clicar em cima, né, Jonas? É isso aí. É só escolher qual a bebida que quer, né? Ó. Uau, tá saindo fumaça quentinho. E o cheirinho? Hummm. Hummm. Que tudo. Depois daquele salgadinho que a gente comeu lá fora. Olha. Olha o cheiro. Olha aqui, gente. Esfumando. Hummm. Pensa num cheirinho. Tá feito o convite então, gente. E agora nós vamos lá em casa cortar a torta da Carine. Já estamos em casa. A torta está aqui. Torta do aniversário da Carine, né? E olha. Que top. Ah, gente. A padaria, nós, pra quem tá chegando no canal, quem não sabe de onde somos, nós somos da cidade Estrela, Rio Grande do Sul. Essa padaria, então, ela tá pertinho do bairro Borneão, no bairro Pinheiros. Repetindo. E aí... Olha que coisa mais linda. Então, eu mesma vou cortar a torta porque eu sou mãe, né? E eu posso. E a tradição nossa aqui da nossa casa que a gente desenvolveu é a seguinte. O aniversariante paga a conta. Tá? Não importa se é churrasco, se é salgadinho, se é torta. Não importa. O importante é o aniversariante pagar a conta. O resto, meu, a hora do ataque, quem comer... Hummm... Isso não tem nada. O importante é pagar a conta. Então, eu vou cortar. Só que, então, o primeiro pedaço eu vou cortar, é lógico, pra ela, né? E aí... Pra vocês verem como é que é a torta por dentro. Eu fiz questão, gente, de... Eu e a Karine, a gente fez questão de mostrar lá a padaria do... Do Jonas, que é um amigo da família. E aproveitar, né? Que é o aniversário dela, pra... Pegar a torta. Ai, deixa eu ver. Ivone, faz direitinho. Deixa eu pegar aqui. Não faz bobagem. Eu sou muito desastrada, gente. Muito. Deixa eu pegar aqui. Então, vamos devagar. Câmera lenta. Olha isso por dentro, gente do céu. É... Essa aqui é a Charge. Ela é de amendoim. E é maravilhosa. Então, eu vou deitar aqui. Eu sei que o certo não é deitar o pedaço torta. Mas, pra não acontecer dele cair... Então, eu deitei ele ali. Mas, eu vou botar aqui pertinho. Esse ali é da Karine, né? Eu vou deixar aqui. Então, é isso, gente. Será que eu devo experimentar? Será que eu devo experimentar? Ai, meu Deus. Eu acho que sim, né? Eu vou. Porque, sabe? Quando a gente começa a ficar com a boca aguada... Né? Olha o segundo pedaço que saiu em pézinho aqui. Que coisa mais linda. Nossa, que tudo essa torta. Eu preciso provar, sabe? Vou roubar aqui. Ela não chegou a comer ainda. Eu vou roubar o garfinho. Sabe por que eu preciso provar? Pra poder recomendar... De um tudo, né? Assim, tudo direitinho. Porque se a gente não prova... Fica aquela coisa assim... Mas, será? Será que é mesmo? Então, eu sou obrigada a provar, né? Ai, meu Deus do céu. Tcharam! Hum... 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 Gente, que torta é mais boa! É de lambuzar os beijos mesmo. Hum... 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 Quem quiser... Escolher a torta charge... Maravilhosa! Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser! Música 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 Legenda Adriana Zanotto